Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com 100, um bom dia a todo mundo, estamos de volta na geladeira, o negócio está gelado, 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 são 8h34 da manhã do dia 19 de 6 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma uma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada misto para o portfólio, um volume ok para uma sexta-feira, nos acontecimentos a gente tem o programa de carro do governo, de desconto de carro, de desconto em veículo do governo, já com 40% do funding apenas sobrando, então 60% de tudo que tinha disponível, disponibilizado para os descontos pelo governo já foi embora, o que mostra que o plano deve ser consideravelmente inócuo, o Blinken, o que seria o ministro de Relações Internacionais americano, secretário de Estado se não me engano, se encontrando com autoridades chinesas, incluindo o Xi Jinping, logo cedo hoje, então aquilo ali deve começar a reavivar uma relação diplomática mais de conversa entre Estados Unidos e China, a XP atingindo um trilhão de reais em assets under custody, ativos sob custódia, então um trilhão de reais ali de fundos disponíveis de clientes, a Embraer e a Nidec criando uma joint venture, uma operação, uma terceira empresa em conjunto para desenvolvimento do motor elétrico, que vai ser utilizado nos e-vitols, naqueles que chamam de carro voador hoje em dia, o presidente da parte de distribuição da Light renunciando, o que não é um bom sinal para uma operação que já vem mal das pernas, a Aurem fechando acordo de sessão de direitos creditórios da Usina 3 Irmãos, se não me engano isso foi comentado na análise do canal da Aurem, que está no canal disponível, esse processo todo acho que foi comentado, ela deve receber 4,2 bilhões de reais por essa sessão de direitos creditórios. A JBS investindo 800 milhões de reais para triplicar a produção na planta da Friboi em Mato Grosso, se não me engano Mato Grosso, acho que é, sim, Mato Grosso, localiza a Rente 3 protocolando o follow-on, ou seja, entrando com o pedido junto a B3, CVM de follow-on, no valor que deve atingir, ele pode atingir 4,5 bilhões de reais, o recurso deve ser carimbado para uso em expansão das operações, frota, rede de lojas e investimento em tecnologia. A prévia do PIB na semana passada, o IBC-BR, está vindo acima do esperado em 0,56%, o que mostra aí alguma continuidade da evolução positiva da economia brasileira. Ativos que eu estou observando mais de perto, Ambipar, Soja 3, Via, Pets e Lojas Venda, e nós tivemos aí durante o final de semana várias análises, que vale a pena dar uma olhada no canal, já batemos, se não me engano, 66 análises, alguma coisa assim, na playlist análises 1T23. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos mais tarde, às 8 da noite, na live, onde eu tiro dúvida de vocês aqui no canal. Valeu, galera, beijão!